Olá, boa noite para todo mundo que está aí do outro lado, boa noite por Nina Lovato, boa noite Sandash Ferrari, aqui estamos nós no astrologando mais importante em geral de todo ano, o ano que se inicia, o ano que começa pelo menos a nível astrológico em breve, estamos ainda no dia 12, estamos fechando uma historinha, mas a gente já está aqui em clima de Réveillon, clima de ano novo, clima de fazer coisa nova, então bora seguir? Perfeito, feliz ano novo astrológico para todo mundo. Feliz ano novo para todo mundo, boa noite Fer, boa noite Sam, boa noite para as pessoas que estão aí ao vivo com a gente. Muito bem, então já que a nossa proposta é falar desse início, no início do ano a gente tem um signo específico, não é mesmo Sam? Ou pelo menos essa roda astrológica maravilhosa, sempre começa a partir desse ser de cornos arredondados, né? Uma cara de força, de presença. Então estamos aqui, eu, Fernanda Vidigal, Sandash Ferrari e Juliana Lovato, no astrologando de março de 2023, falando do ano novo astrológico, inclusive com aquelas demandas, né? Meio difíceis, porque tem umas discussões, mas a gente vai chegar lá. Então essa belezura que a gente traz aqui hoje é para já homenagear antecipadamente, porque ele só entra no dia 20, não é? Mas antecipadamente a gente já faz reverência, né? Abaixa a cabeça, bate cabeça para Ares, essa força gigante. A gente está deixando para trás o universo pisciano, estamos no finalzinho, estamos terminando, estamos de joalé, mas estamos deixando peixes para trás e tudo aquilo que a gente conversou no astrologando anterior. E tocando para frente com algumas novas dinâmicas. Uma delas é as três cartas. Então vamos lá, como a gente já combinou nos últimos astrologando, você que está aí do outro lado, pensa no seu novo ano. Esse novo ciclo de 365 dias e um tantinho, não é? Esse novo ciclo solar, onde o sol vai dar a volta pelo cintural. Então escolhe um número, ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3. Reserva aí tua escolha, não muda não. Fica com ela, assim, pensa no número e garra ele, guarda aí no cantinho, que os oráculos que a gente for abrindo, né? Você já sabe que a sua resposta ou é 1, ou é 2, ou é 3. Beleza? Muito bem. Chegamos ao novo ciclo anual do sol e lá vamos de áreas como iniciador desse processo. Viva a energia revigorante. A virada de chave do ano novo astrológico parte de bases astronômicas e se relaciona com o equinócio da primavera, no hemisfério norte, e de outono no hemisfério sul, que acontece por volta de 20 e 21 de março. Esse é o momento em que a chave solar finalmente vira, abrindo caminho para o novo ciclo. O retorno do sol a Ares completa o ciclo astrológico e traz a necessidade da renovação. O ano finalmente começa e é hora de se mexer, ir atrás das resoluções prometidas, ou seja, é o momento de levantar a poeira, dar a volta por cima e sacudir, né? Não, gente boa? Ares, ele é o primeiro dos 12 signos, não por acaso, nem por sorteio, né? Ele é Ares porque ele é capaz de começar, né? No hemisfério norte agora está saindo do inverno, está começando a derreter o gelo. E aqui no hemisfério sul, né, passou o carnaval, estou indo em direção a Páscoa, que também fala de nascimentos e renascimentos. Então, realmente, é Ares que tem a força, a coragem, o ímpeto, né? E, às vezes, até o descaso suficiente para ter a força de passar por cima do que estava até agora para dizer, olha, se foi bom, que bom, se foi ruim, né? Que ótimo que vai começar uma coisa nova. E se estava bom, temos que mudar, que pena, mas o fato é para frente que se anda, né? E o lado ariano é quem traz essa capacidade de abrir a porta, né? E dizer, feliz ano novo. Esse ano novo vai ter ainda bastante coisa do ano velho, né? E por falar em novos e velhos presentes, queria agradecer a presença, né, da Nuit, né, da Maria Tereza, da Nilda, né, de todo mundo que está assistindo a gente aqui, Roseana, né, e contar para a gente que esse período, essa entrada de ano novo, o sol vai estar entre o Netuno, que tem a ver com peixes, e ele vai estar entre o Netuno e o Mercúrio, bem no momento da virada de ano novo. Então, como a fé representa peixes e o Mercúrio, o Mercúrio representa também a ciência, com o sol entrando em Ares, entre Netuno e Mercúrio, é como se esse ano novo fosse um movimento da fé para a ciência. Mas sem abdicar da fé e sem excessos de ciências, é um movimento que une as duas coisas, o sol está entre Netuno e Mercúrio, exatamente dizendo que ele dá a mão para a direita e a mão para a esquerda, para a fé e para a ciência, para entrar na vida nova. E essa é a beleza do Ares dessa vez e desse ano. Dessa vez e desse ano, a entrada do ano novo acontece entre fé e ciência para uma vida nova. E daqui a pouco a gente vai falar da Lua, que também vai estar num momento muito especial nessa entrada do ano. Maravilha! Então, bora lá, gente. Para quem chegou agora, não esquece não, pensa no seu ano novo solar e escolhe o número de um, de dois ou de três para as suas respostas dos oráculos de hoje. Por ser... tem algum oráculo aí já na mão? Não, já estou aqui só esperando a turma escolher o seu número. Já escolheu um ano antes. Ou chegar mais gente para escolher. Isso. Vamos pensar aí em ano novo, então. E escolher... O que você escolhe? Um, dois ou três? Vamos lá. Eu estou com um oráculo aqui, que é uma coisa muito lindinha, que chama Oráculo do Pão. E só que as cartas são grandes, é difícil de misturar. Estou aqui me batendo um pouquinho, mas já... Então, escolheu, ó. Já dei mais um tempo aí para você escolher. Um, dois ou três, tá bom? Não? Vamos lá. Um, está aqui na minha mão. Dois, está aqui na minha mão. Três, está aqui na minha mão. Está me enganando, aqui tem mais um. Então, quem escolheu um, vai viver um ano compreendendo que somos diferentes. A palavra é tolerância. Compreender que somos diferentes. E que nossas diferenças se completam, formando o todo e nos tornando iguais. No direito de ser quem se é. Do trilhar o próprio caminho. De ser aceito e amado incondicionalmente. Compreender, aceitar e seguir o fluir e refluir da vida. E a gente vai falar muito em fluir, né? No ano da lua. Bom, quem escolheu o número dois, escolheu leveza. Encarar a vida sem medo. Olha que fácil. Sem se prender a mágoas, nem rancores. Sem carregar dores passadas. Caminhar com alegria. Seguir em frente. A gente viver um dia a cada dia. Um momento a cada momento. Com fé. Com confiança. Em paz. Tudo a ver com o ano da lua também. E quem escolheu o número três? Escolheu a palavra discernimento. Entender e aceitar o que nos é verdadeiro e necessário. Aqui e agora. Sabendo dar direção ao que não nos cabe neste momento. Perceber, intuir, filtrar. Separar o joio do trigo. Entender o que nos fala a nossa alma. Então, esse foi o primeiro oráculo da noite. Oba! Valeu! Quem não conhece é o oráculo do pão. Cartinha bonitinha aqui. Só para tu ter uma ideia. Muito bem. Para a astrologia de março de 2023, a gente sempre traz uma agenda. E, sem sombra de dúvida, é um dos bichos que mais impactam a Ares. E essa belíssima cabeça de carneiro. Então, no dia 14, a gente tem Marte em quadratura com Netuno. No dia 15, a gente tem só em conjunção com Netuno. Dia 16, Mercúrio em conjunção com Netuno. Então, tudo vai estar arrasando ainda até o dia 16, onde o Sol em quadratura com Marte. E Vênus em quadratura com Plutão começam a gerar uma certa tensão, junto com Mercúrio também em quadratura com Marte. Então, começa a ter uma certa tensão. 16, 17. 17, Vênus entra em sextil com Saturno. Também não sei bem como é que essa conversa fica. E aí, Vênus entra em Touro. Ela vai ficar domiciliada. E aí, a gente entra para Mercúrio em oposição ao Sol no dia 17. 19, Mercúrio em sextil com Plutão. 19, também Mercúrio entra em Ares. E aí, vai ficar tanta arianice que é uma coisa louca. Então, depois de 15 de março, a conjunção do Sol e Netuno vai terminando os sonhos, os desapegos, as conexões com os mestres. E nós vamos descendo das nuvens, subindo das profundezas e voltando para a realidade. Dia 16, março, a Vênus chega domiciliando-se em Touro. E a confiança começa a querer garantias e planos B. Dia 17, Mercúrio senta no trono do Sol, trazendo ouvidos e falas doces, antes de colocar a boca no trombone. Dia 19, quando Mercúrio entrar em Ares. Sol acompanha entrando com pressa. Dia 20, em Ares. E a Lua Nova, dia 21, é a chancela que diz, agora é correria e vitórias, impulso e ímpeto, coragem e ousadia. Esse pode ser o grande ano, estava em alguns lugares, para quem tem o Sol ou o Ascendente, ou uma Lua, ou algo bem importante no primeiro signo do Zodíaco. É que revelam as previsões para Ares de 2023, que Júpiter transita por Ares nesse ano, e isso pode trazer muitos benefícios. No entanto, se não for bem usado, pode também trazer prejuízos. Afinal, cada pessoa escolhe como vai aproveitar as previsões de 2023. E Júpiter, quando transita por um signo, pode trazer muita expansão, novas oportunidades e muito crescimento. Tudo que Ares adora. Mas pode fazer isso com excesso. E aí pode ser demais da conta. Não é não, Sam? Abre teu áudio, Sam. Ah, está fechado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Primeiro, essa parte toda cheia dos Netunos, é realmente um período para manter com as mãos para o céu, a gente continua pedindo, continua desejando, como alguém que está do lado de um grande arquiteto, ótimo rezando, do lado de um grande arquiteto, de um grande anjo, de um grande ser que consegue criar os moldes, as formas que vão estar atraindo essa energia. Quando começa a Vênus entrar em Toro, e todo mundo entrar em Ares, e até aquela pressa, inclusive, do Sol, com essa força ariana, com essa intensidade, dizer assim, ok, para de pensar, para de planejar, para de se inspirar, e vamos botar isso tudo para a realidade. Então vamos fazendo, vamos acontecendo, vamos indo, e o tempo todo com aquela pressãozinha, de dizer, vamos, 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 vamos. Então, assim, quando a gente fala de Ares, a gente vai começar a descansar quando a turma Toro entrar em Toro. Papo do mês que vem. Spoiler. Por enquanto, nada de descansar. Tirar do mundo da inspiração, do desejo e das vontades, e trazer tudo para a realização, com pressa e pressão. Pois é, né? Porque aí entra Mercúrio em Ares, Sol fica, assistiu com Plutão, e aí nós vamos ter o ano no Astrológico, exatamente, no dia 20 de março, às 18h24, 25h, 26h, depende do quanto apurado é o teu programa, mas a gente está por essas horinhas, e aí início de Plutão em Aquário. Isso também é um evento, não é não? Esse cara, inclusive, até mudei, ele puse ele até com um movimentinho, que é para dar um up, né? O cara saiu do lugar, impressionante. Marte em Câncer no dia 25, Mercúrio em conjunção com Júpiter no dia 28, Marte em Trígono com Saturno no dia 30 do 3, e no dia 30 do 3, a Vênus em conjunção com Urano lá em Touro. Aí é que a gente vai ter muita coisa acontecendo. Essa sensação agora no começo do ano é bem a sensação da lebre, do coelho branco, do Alice do País das Maravilhas, que tinha aquele relógio na mão, dizendo, estou atrasada, estou atrasada, estou atrasada, estou atrasada. A sensação que dá nesse período agora vai ser bem essa, assim, de que estou atrasada e tenho tanta coisa para fazer, tenho o meu ano inteiro para botar em movimento agora, e agora é a hora certa mesmo. Ah, então é impressão minha, Sandesh, por Fernando, então é só impressão minha, eu tenho tempo ainda. Não, querida, vamos lá, é agora mesmo, é isso mesmo, está atrasada, aham, e temos que ver o que dá conta para fazer agora. Então, traz essa pressão toda. Essas quadraturas, esses trígnos, todos vão abrir. E o Plutão, passando depois de décadas em Capricórnio, e se preparando para passar décadas em Aquário, só lembrando, ele vai ficar definitivamente com o Aquário a partir de janeiro. Ele está entrando agora em Aquário, ele volta para Capricórnio para depois entrar em Aquário mesmo. E isso é maravilha, é maravilhoso, é incrível, é fantástico, é raro isso acontecer, como eu falei, leva décadas para ele mudar de um signo para o outro, e agora a gente está podendo presenciar isso, e essa mudança já é o cheiro de como vai ser as próximas décadas. Vamos falar dele um pouquinho mais adiante. É, sem dúvida. Então, bem isso, né? Aí você me fez lembrar aquela parte, é tarde, é tarde, é tarde até que arde. Ai, ai, meu Deus, ai, ai, meu Deus, é tarde, é tarde, é tarde. Hã? Alice. Depois que a segunda semana de março fizer tantas estreias, abril inicia dia 3, com preguiça de explicar e falar com Mercúrio em touro. Dia 6, a lua cheia será o ápice de energias arianas, de novidades e novos começos, e no dia 11, Vênus em gêmeos dispersa os resultados e melhora as relações do Sol conjunto. Em Júpiter, traz rejuvenescimento e alegrias diante de golpes de sorte. Dia 20 de março, teremos uma segunda lua nova em Ares, no mesmo ano, um evento raro que diz para começarmos de tudo que na hora certa essas sementes vão germinar. E no próprio dia 20, o Sol passa para touro, movendo-se para os assuntos do próximo Astrologando, dia 16 de abril, minha gente. Então, coloca aí na agenda que é para seguir a gente. E esse é o mapinha desse encontro que estamos aqui no dia 19 de março, às 19h30, 12 de março, hein? Perdão, tem um erro ali. 19 e nada, 12 de março, às 19h30, mas o mapa é esse mesmo, errei só no cabeçalhozinho. E aí a gente tem esses 22 graus de peixes, Mercúrio e Netuno aqui bem próximos desse Sol, então o Sol realmente está entre Mercúrio e Netuno e você falou que nós vamos ver o mapinha, isso muda, então o Sol, Mercúrio anda lá para diante também, não é isso, Sam? Isso, o Mercúrio vai estar um pouquinho mais para frente e o Sol vai passar um pouquinho do Netuno e o Mercúrio, como o mais rápido de todos, vai passar o Netuno, vai passar o Sol e vai estar um pouco mais na frente. No momento precisamente da entrada do Réveillon, o Sol vai estar entre o Mercúrio um pouco mais na frente e o Netuno um pouco atrás do Sol. E esse mapa que a gente está aí hoje mostra esse momento que a gente está de ainda harmonizar, de ainda equilibrar e de ainda abraçar, de ainda estar junto. Quero dar boas-vindas à minha madrinha, minha tia Neida também está assistindo a gente, bem-vinda. E hoje, inclusive, com essa Lua e Escorpião, já é para contar um pouco dessas coisas todas e para trazer um pouco desse poder todo. Esse ano, quando tem uma Lua nova ou uma Lua cheia muito perto de uma mudança de estação, solstícios ou equinócios, muito perto desses lugares sagrados do ano, essa Lua nova ou essa Lua cheia, principalmente as Luas cheias, mas as Luas novas também são consideradas. Esse ano tem duas Luas novas no signo de Ares e logo depois vai ter uma Lua cheia muito perto dessa entrada. Esse é um período que a gente chama de Lua Rosa. E sendo uma Lua Rosa, é uma Lua para desejar. E desejar, nesses períodos, atrai mais fácil as realidades. Então, assim, gente, ano novo astrológico, está todo mundo com a lista na mão dos desejos, está consciente do desejo ou está desejando que nem desejo de Natal? Porque desejo de Natal é bem abstrato, né? Ah, prosperidade, saúde, muita felicidade, alegria, amor, assim, tá. Mas prosperidade, nós estamos falando de quanto? Saúde, de que órgão a gente está falando? O que é felicidade para você? Tá claro os seus desejos? Tá claro para onde você vai? Tá claro qual é a sua Lua Rosa, pelo qual o seu coração bate? Porque agora é o tempo de ter muita clareza dos projetos e ideias, porque isso vai atrair energia e vai virar realidade. Tão abstrato ou tão sólido, quanto esse molde astral tiver para você, é quanto esse molde, na realidade, vai se tornar para você. Muito bem. Então, essa listinha é importante, hein? Lista de desejos colocada em dia, renovada. E aí, qual que vai ser? Inclusive, eu coloquei aqui uma lembrança saudosista, tá, gente? Dessa historinha das cartas, que é um dos livrinhos da Agatha Christie, que era o título, né? Ela, Cartas na Mesa. Então, Cartas na Mesa, por Nina Lovato. Tem mais um oráculo aí para a gente? Tem, antes de tirar o... Ah, você quer falar do mapa? Deixa eu voltar a ele. Não, não, não. Não é do mapa propriamente. É que, assim, como esse ano, a regência do ano novo astrológico vai ser um ano da Lua, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas, né? Então, para a alquimia, o ano da Lua, ele, para a gente funcionar bem no ano da Lua, tem um convite aí para que a gente equilibre bem os quatro elementos, porque a Lua vai mudando, né? De uma fase para outra, e nisso ela vai acessando um elemento ou outro. Então, vai passando pelos elementos. Ela que comanda, por assim dizer, a nossa bioquímica estrutural. Então, como os elementos se movem dentro do nosso corpo. Então, agora, eu quero escolher, então, quero, vou, já escolheram o seu um, dois e três aí, Para a gente ver... É, e dizer que não vale mudar de número, né? É bobagem. Vai ter gente que vai... Pode, pode mudar de número. Já escolheu o primeiro, agora pode escolher outro número, é outra tiragem. É outra tiragem. E aí, hoje, eu vou falar do floral, mas eu vou dar um destaque também para o elemento, para saber, dentro da sua escolha, qual o elemento que tem, que está maior, qual o elemento que está menor. Então, o que é bom que você preste atenção e o que é bom que... Assim, o que está em excesso, o que está em falta, né? Um, dois e três. Eu me sinto, não façam suas apostas. Façam suas apostas. Olha lá, número um, número dois, número três. Escolheram muito bem. Olha só, quem escolheu o número um, escolheu entrar em contato com uma qualidade da lua, que é de sonhos e devaneios. E aqui tem bastante, claro, bastante pontuação de elemento ar e bastante pontuação de elemento água. O trombeta de anjo, a palavra-chave, as palavras-chave são sonho e devaneios. Então, é uma planta para você entrar em contato com essa capacidade. Então, talvez para você, talvez você tenha muito, muita presença de elemento fogo e terra, então, os elementos ar e água estão maiores ali para você ser menos pragmático e poder sonhar um pouquinho mais, né? E depois vai realizar seus sonhos também. Não é só para ficar sonhando, não. Mas, num primeiro momento, equilibrar os elementos em você provavelmente tem a ver com relaxar, com sonhar, com fluir, né? Deixa as coisas para o universo resolver um pouco para você também. Tá? Quem escolheu o número dois, escolheu magnólia. Magnólia, também bem alta pontuação em elementos ar e água, nove e dez. Igualzinho a outra, igualzinho a trombeta de anjo. Só que aqui, a magnólia vem para despertar potenciais. Então, é um ano para você equilibrar também esse potencial que tem aí, deixar que o elemento ar se manifeste com suas ideias. Esse ano a gente vai precisar se organizar muito, né? Porque o ano da lua tem muita conexão, tem muito conteúdo emocional, mas eu sei que ele vai estar, a lua, quando abrir o ano, ela vai estar lá na casa seis e a gente vai precisar olhar bastante para a saúde e a gente vai precisar também de muita organização, né? Para conseguir se, para conseguir realizar as coisas. Para a alquimia, por que eu falo em realização? Porque onde está a lua, está o sol. E onde está o sol, está a lua. Então, a gente tem essa dobradinha aí que vai falar das emoções, mas vai falar também, tem muita abundância junto com a lua, né? Então, a gente vai colocar no nosso cotidiano esse equilíbrio aí dos elementos para conseguir fazer o que a gente quer fazer e seguir com as nossas coisas e colocar, fazer limpezas do passado. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, Magnólia, deixe aí seus potenciais acordarem em você, acredita um pouquinho. E mais uma carta, quem escolheu o número 3, também com pontuação 9, 10 em elementos, área e água. Gente, todo mundo... Água, gente! Água! Água, área e água. Hortência. Hortência para ampliar o horizonte mental. E a hortência também é uma flor que representa o signo de gêmeos. Então, as inteligências aí, né? Então, deixando fluir pensamentos, potenciais. Então, olha, de jeitos um pouquinho diferentes, né? Mas parece que a gente escolheu um número só, quase, né? Número 1, precisando sonhar mais, devanhar um pouquinho mais, magnólia deixar despertar os potenciais e a hortência ampliar esse horizonte mental. E, sabe, olha aí para lugares para onde você não está olhando. Certo? Maravilha! Maravilha! Então, começando a falar um pouquinho, né? Dando um pequeno pitaco de uma lua de hoje. Por exemplo, hoje a gente está com uma lua em escorpião. Ela ainda é considerada cheia, né? Apesar de que ela já está indo para minguante. A cor indicada pelo nosso querido almanac é azul. E o óleo essencial, ou aquilo que seria o odor, ou até, né? O borrifador, o jasmin. Só no dia 14 do 3 é que ela fica minguante de vez, às 23 horas. Aí a gente pode usar a cor verde, né? E o óleo de eucalipto. Então, é hora de liberar a negatividade, já que a gente está com uma lua cheia em escorpião. E depois, o que a gente precisa deixar aí mesmo, lá na lua minguante? Soltar, dizer tchau, tchau, até logo, né? Foi-se, foi-se. Então, a lua esse ano vai ser a queridinha, né? Então, assim, a gente vai falar, até por conta disso, ela é uma das queridinhas dentro de todo um olhar astrológico, mas para um outro olhar astrológico, nem tanto. Então, nós continuamos com aquelas controvérsias. Mas a lua é um evento que nos diz respeito, ela vai estar poderosa esse ano. Então, a gente teve a lua cheia dia 7 de março, a lua minguante dia 14 de março, lua nova 21 de março, às 14h23, lua quarto crescente 28 de março. Então, o apogeu vai ser entre 3 e 31 de março, que é quando a lua aparece mais distante, e o perigeu lunar vai ser 19 de março, que é quando ela aparece mais pertinho da gente. E aí, no calendário lunar, a gente está aqui no dia 12 e já seguindo para uma lua em Sagitário a partir de amanhã. E começa a minguar também depois de amanhã. Então, as coisas nos já... Isso nos lembra que a gente está na quaresma, então já é para pegar essa energia já... É uma energia de 40 dias meio minguante, né? Uma energia de 40 dias já de fazer purificações e limpezas e desapegos, né? Até esse nascimento, até essa energia ariana que tem um ápice religioso, né? A mesma coisa que o signo de Ares, esse ápice religioso. Quando a gente fala da religião católica, a gente está falando da Páscoa, né? Do nascimento, do renascimento. E que na véspera do renascimento tem esse período para expurgar, para limpar, para purificar. E aqui a gente também pode ver que a gente vai entrar agora numa semana de lominguante para limpar, purificar, para tirar todos os empecilhos, né? Porque ali depois do dia 21, 22, vai ser o ano novo astrológico. A gente entra na Lua nova, junto com o novo astrológico, junto com a força astrológica. Então a gente tem essa... Antes de ir para o novo, é legal fazer uma faxininha, né? É legal também abrir espaços. É legal também ter uns vazios para depois a gente preencher esses vazios com as novidades, né? A Lua, ela é riquíssima, exatamente porque ela cria amores e ódios para todos os lados e para todas as direções, né? Então, assim, quem gosta de ir profundo, ir para dentro, fala da beleza dela. Quem gosta de ir para fora, diz que ela é desagradável, porque ela manda para dentro, né? Ela fala assim, ir dentro de você. Ela não deixa a gente falar dos outros, porque ela fala... Para a gente falar das nossas necessidades. Não do que o outro trouxe para mim, mas do que eu estava esperando que o outro trouxesse. Não é que o outro trouxe para mim uma coisa boa, uma coisa ruim. Mas eu estava esperando do outro uma coisa que pode ser diferente do que ele me trouxe. E aí eu posso julgar para cada coisa que os outros me trouxeram no meu trabalho, para cada coisa que os outros me trouxeram no amor, nas amizades, para cada coisa que os outros me trouxeram, né? Seja na minha rotina, no meu próprio caminho espiritual, ou quando eu estava fazendo academia, ou quando eu estava comendo, né? O que os meus ancestrais me trouxeram, o que o meu vizinho me trouxe, o que os meus filhos me trouxeram. E se isso é diferente do que eu esperava. E bom ou ruim, né? Não é necessariamente o que o outro me trouxe, mas o contraste entre o que eu recebi dos outros, né? E o que eu imaginava receber, né? Porque se fosse eu falar de sol, eu ia falar daquilo que eu dou, daquilo que eu irradio, daquilo que eu transbordo. Mas quando eu falo de lua, eu estou falando do que eu recebo, né? Daquilo que eu atraio, daquilo que é magnético e atraente para mim, né? A lua, ela atrai as marés, atrai as águas, atrai as emoções, atrai os sentimentos. Então ele também fala de mexer em contato com as emoções e sentimentos. Mais do que ser racional, é de prestar atenção no que está sentindo. E para a maior parte das pessoas, prestar atenção no que está sentindo pode ser alegria e amor, mas também pode ser tristeza e medo, né? Raivas, né? Tem um kit completo aqui que a lua atrai. A lua, quando a lua passa pela órbita do sol, a gente fala de cabeça e cauda de dragão. Então fala exatamente desses lugares onde eu realizo o meu propósito de vida e também herdo todas as minhas heranças de vidas passadas. Quando a lua está no ponto mais longe, tu falou do apogeu, do perigeu, quando a lua está muito longe da Terra, esse ponto matemático chama Lilith, que é entrar em contato com o nosso lado escuro, mas também entrar em contato com a nossa capacidade de ser independente e autossuficiente. Então, do quanto eu preciso dar conta de mim, o lado, às vezes, da dificuldade, é o quanto o outro não deu conta de mim, e como eu reagi a isso. Mas o quanto eu dou conta de mim, é o lado bonito. A Lilith, ela é o lado independente, autossuficiente, ela não é costela de ninguém, ela não é mãe dos filhos de ninguém, ela existe de forma independente, autossuficiente, come o fruto do conhecimento e compartilha isso com todas aquelas que ela acha que tem valor. E isso, esse mundo tão rico de possibilidades, eu convite para 2023, experimentar essas dores e delícias de ser lua crescente, cheia, nove, minguante, de reconhecer as próprias marés. Muito bom. Muito bem. Inclusive, assim, aqui no mapinha da Lua Nova, em Ares, do dia 21 do 3, que também é do próprio Ano Novo, porque está tudo a zero graus aqui empatado, fica mostrado mesmo aquilo que tu disse, de que o Mercúrio está de um lado, o Netuno está do outro, o Sol e a Lua vão estar bem, os dois luminários abraçadinhos aí no meio disso tudo, um Júpiter ao alto, um Júpiter também comandando, boa parte orquestrando, boa parte da conversa. Ele tem sido um pouco queridinho para uma outra visão astrológica sobre quem é o, digamos, o planeta do ano, o planeta com força no ano. E aí tem algumas discussões sobre esse Júpiter, sobre a Vênus. Você tem alguma opinião, além da Lua, que depois a gente está explicando por que a gente fecha com a Lua com tranquilidade, mas a gente tem uma visão astrológica um pouco diferente nessa. Sim. Oficialmente, com esse Júpiter entrando em Ares e passando lá por um ano, e ele só volta lá a cada 12 anos, se a gente lembrar também que neuróspos chinês, cada signo também simbolicamente dura um ano, neuróspos chinês. O neuróspos chinês, o ano que a gente está vivendo agora é o ano do coelho, que é o último signo do zodíaco chinês. Na verdade, o zodíaco chinês começa com o rato, mas a energia do coelho é uma energia que fecha ciclos, e depois do ano do coelho vai vir o ano do dragão, que é uma energia que abre ciclos novos. Então, saindo do coelho e entrando no dragão, está dizendo que a gente vai começar um ciclo de 12 anos. O dragão vai entrar, mostrando esse ciclo, a gente está fechando um ciclo velho para entrar no ciclo novo. Com Júpiter também entrando em Ares nesse ano, também está contando que está fechando o ciclo velho e entrando num ciclo novo. Eu acho que quando a gente começa a ter essa visão não só astrológica, mas a gente começa, eu gosto de desempatar. com outras versões. Então, quando eu começo a botar a astrologia, o tarô, o oróspio chinês, quando eu começo a colocar os anjos, quando eu começo a colocar os cristais, quando eu começo a colocar os sabores, o cheiro, eu começo a botar tudo junto e vejo o que a turma toda está falando para depois eu tomar minha decisão, eu reconheço que esse movimento do Júpiter em Ares e ano que vem a saída do coelho para o dragão nos conta que eles estão nos contando que os próximos 12 anos estão começando entre agora e ano que vem e que vai ter muito pano para a manga, mas sim, agora é um tempo de germinar, agora é um tempo de colocar essas sementes na Terra, tem um frescor de primeira vez. A Lua sendo dentro da energia da astrologia, o ano da Lua, ele seria o ano que mais rápido, depois da Lua vem Saturno, que é o ano que vem. E Saturno ano que vem representa essa coisa de um novo tempo, um novo ciclo também. Então, de várias formas diferentes, eu vou ficar mais com a ideia de ser um ano mais Saturnino do que venusiano, jupiteriano, desculpa, do que venusiano, por causa desse estímulo ao novo que esse ano está trazendo. É, e porque o Júpiter acabou ficando nesse lugar todo que você colocou, fora a posição, também tem uma votação forte para ele. Bom, Mercúrio, nosso querido Mercúrio, está em peixes, mas está indo em direção a Ares também. Então, estamos com esse movimento de pensar mais diretamente, pensar impulsivamente, dando inícios e trelas para as coisas que têm que ser resolvidas, feitas e vão embora que já não tem mais tempo. Para todo mundo que está nos acompanhando, desculpa, Fernanda, para todo mundo que está nos acompanhando, bem-vindo, Tony. Desde o começo, a Fernanda comentou antes que o Mercúrio está em peixes, está entrando em Ares e antes de a gente passar para o astrologando do mês que vem, ele já vai estar em toro e já vai dar umas preguiças de explicar umas coisas. Então, só para lembrar, acabamos de ver o Mercúrio aqui, ele está rápido mesmo. Então, isso quer dizer que assim, em um mês, em três semanas, gente, começamos com Mercúrio em peixes, aí eu estou inspirado num monte de coisa. Depois Mercúrio em Ares, deixa eu botar a boca no trombone e dizer tudo o que eu tenho para dizer e depois o Mercúrio já entra em toro. Olha, eu não vou nem explicar. Agora que isso está rolando, vamos por aí mesmo, eu já entendi, meia palavra basta, vida que segue. No próximo um mês, o Mercúrio, para quem vive reclamando o Mercúrio retrógrado andando para trás, em menos de três semanas vai passar três signos correndo para frente. Então, falam tanto dele de Moonwalker andando para trás, que nem o Michael Jackson, sempre de costas, deixa eu contar desse período que Mercúrio está indo três signos na frente em três semanas, passando por tudo em desabalada carreira, num baita de um baile no céu, dizendo, vamos, vamos, vamos para todo mundo que está em peixe, para todo mundo que está em Ares, para todo mundo que está em toro, ele vai passar pelos três nas próximas semanas por todos os planetas que estão lá, dizendo para todo mundo, vamos, 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 que nem, como se ele fosse assim, um guia de excursão, querendo tirar todo mundo das lojas, botar todo mundo no ônibus, porque tem que seguir adiante por causa do produto turístico. Vamos lá, pessoal, cinco minutos para o almoço, vamos lá, banho xixi, vamos lá, dinheirinho, assim. O Mercúrio está em alta velocidade e Mercúrio rege todos os pensamentos e todas as relações. Então, é daquele estilo, é para decidir agora, é para decidir na hora. Sabe que nem a gente entra na loja e a balconista diz, a senhora decide agora, é a última peça que a gente tem, a senhora que sabe. Então, sim, vai perder a chance. E normalmente, isso é estratégia de venda, mas dessa vez, nas próximas três semanas, decide agora ou não vai ter mais, vai perder a chance. Mercúrio está correndo. Não, está bem corrido, né? Bacana. Tá, e aí o Marte, enquanto isso, está lá confabulando, né? O Marte está lá em gêmeos, tal, está batendo papo, está pedindo para a gente atuar com as dinâmicas de conhecimento, conhecimento, de comunicação, tentar melhorar isso, mas também de trabalhar, né? Eu gosto muito dessa carta, porque ela incluiu as abelhas, eu achei o máximo para falar de gêmeos também, como aquele que, sem polinização, não tem, né, bem, não tem fruta, não tem flor, então, sem trabalho, não há que ter retorno. É interessante porque o Marte em gêmeos é sempre uma conversa, né? Então, as abelhas vão conversando com as flores, faz uma flor conversar com a outra, levando o pólen de uma para a outra, e no final, a própria abelha também acaba, nessa conversa, ganhando mel e tudo. Esse ano, o Marte vai transitar pelos signos do lado do mapa que fazem relações. Tem um lado do mapa mais independente, e tem um lado do mapa que faz relações. Então, ele vai passar por gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, chegando até a sagitária. O Marte, ele leva um ano para passar pela metade dos signos. Então, sempre num ano ele passa por uma metade, no outro ano ele passa pela outra metade. Num ano ele passa pela metade, no outro ano pela outra metade. E, dessa vez, esse ano, ele vai passar pelaquela metade que a gente chama um pouco antes, um pouco depois, do descendente. O próprio ano novo, esse ano, vai ser quando o sol está se pondo, né? Tem a ver com essa energia do descendente, né? E esses três signos antes, três signos depois da casa sete, agora estou falando muito técnico, ou seja, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, até sagitário. Essa turma é que vai estar, assim, sendo estimulada pelo Marte esse ano. E essa turma é uma turma ligada mais às relações do que o deixa comigo, deixa que eu faço, deixa que eu dou conta, deixa que eu resolvo. Então, exatamente por causa disso, o Marte esse ano vai estimular muito, né? As parcerias, os vínculos, né? E não necessariamente as independências, para a gente conseguir botar as coisas em movimento. Maravilha, vamos todo mundo, junto, vamos fazer junto, isso é bom demais. Então, já aproveitamos ali para cuidar das emoções, né? No ano da lua, nada como se relacionar, né? É verdade, a lua é bem boa para dar relação, para dar movimento para as coisas. Então, esse... Ninguém falou que vai ser fácil, a gente disse que vai ter bastante relação. É isso, tem bastante desafio junto, mas eu acho que é um ano dinâmico, né? Um ano que traz uma dinâmica, que pode ser muito interessante. E esse atropelo aqui, principalmente nessa virada peixes-ares, eu fico muito com a ideia que o Sam colocou, né? Entre aquilo que é espiritualidade, o que é o pensamento além, e que a gente acaba olhando para a divindade, o que é divino, e também a inclusão do que é científico, do que é lógico, do que faz sentido, do bom sentido das coisas. Eu acho que esses dois lugares são bem bons, bem importantes. Então, a gente seguindo para diante, continuando a olhar essa parte ariana e a sua incansável beligerança, de seguir sempre em frente, de estar sempre brigando, é esse vermelho que eu estou aqui, de vermelhinho, escarlate, tem muita forma idealista, muito confiante, é romântico, é focado, prestativo, aventureiro, inspirador, mas também tem aquele lá, ariana, insolente, arrogante, impulsivo, inquieto, bruto. Eu estava lendo até um texto sobre o quanto ele pode ser bruto. E aí a gente continua apresentando, eu acho essa abordagem desse tarô que eu trouxe lá na Catalunha, muito legal, da gente falar das mulheres dotadas de superenergia e resistência, e dos homens voluntariosos e valientes, super cheios de força, dessa turma de arianos, são os espartanos, são os apaixonados, os determinados, os que chegam antes, os que fazem do jeito que fazem, são um pouco grosseiros e brutos, mas chegam primeiro, não é não? Sim, acho que é autorizado para a energia masculina ser ariana, é autorizado para os homens terem iniciativa, terem impulso, vai lá e fala, vai lá e tenta, vai lá e diz, homens com pouca energia de Marte, eles são vistas em, ei, e tu não toma iniciativa, e tem uma cobrança no mundo masculino, sobre uma atitude mais marcial, então, é cobrado que os homens sejam marciais, sejam de Marte, é cobrado que as mulheres sejam venusianas, né, então, e aí por isso, mulheres muito arianas, né, muito Marte, esse ano, mulheres muito marciais, são consideradas muito, né, briguentas, intensas, muito Joana d'Arc, né, muito Deus Atena, tantos símbolos maravilhosos, de guerreiras incríveis, que a gente, que a história abunda, transborda, né, e realmente mostra para a gente o quanto homens e mulheres são fantásticos, quando podem aproveitar de uma energia marcial, tão potente, e tão saudável, mas que realmente tem algum, né, é diferente em homens e mulheres, porque é estimulado socialmente diferente para homens e mulheres tomar posse dessa energia, para alguns, quando toma posse, né, os homens quando tomam posse da energia de Marte, é bem visto, e quando não toma, né, torce o nariz, mas as mulheres, quando tomam posse da energia de Marte, normalmente assim, ai meu Deus, ninguém vai gostar de ti com esse humor, né, com essa atitude, mas eu acho maravilhoso que elas sejam capazes de ter essa força para parir, né, porque é isso, tem que agachar e gritar, e berrar, senão não nasce a vida, né, então, a Ares é essa parteira que ajuda a gritar, né, e essa parte oriente que precisa dar nascimento, né, e que tem dentro um lado que é guerreira e que tem adrenalina o suficiente, endorfina o suficiente para fazer o que precisa ser feito com dor, apesar da dor, né, e passando por cima de tudo até que o novo se estabeleça. para homens e mulheres com suas forças de Marte, com suas forças de Ares, né, super bem-vindos. Eu tenho um sobrinho que tem um Marte bem forte no mapa, um Ares bem forte no mapa, um ascendente, e ele canaliza praticamente toda essa energia, né, para as competitividades dele, para a atividade física, né, é um menino que joga futebol, aí ele descansa andando de bicicleta, quando não tem nada para fazer, ele sobe dessa escada, ele é o único que acorda cedo, e ele realmente tem uma energia a milhão. Quadriato. Ele é. Quadriato, né, quem tem muita energia de Ares tem uma energia fantástica, né, que é a energia combativa, quando combate a vida, no sentido de estar o tempo inteiro em movimento. E a gente ainda está com a Vênus em Ares, né, ela está indo para a Toro, mas ela não chegou lá ainda. Então a gente está com esse prenúncio, né, de valores e dinâmicas, de botar o corpo em dia, de fazer mais movimento, de ver como é que você também pode cuidar, né, dessas iniciativas típicas, né, dessa casa A1. E aí com isso, né, Ares que acaba dando e concedendo a sua identidade, a busca de identidade na primeira casa, né, a primeira casa acaba recebendo essa força também com esse novo ingresso. Então como é que as pessoas te veem, como é que você é visto, como é que você se comporta, vai estar nessa dinâmica de primeira casa. Então a gente acabou primeiro abordando aqui a conversa, né, tipicamente astrológica, talvez clássica, nem sei, né, Sam, tem tanto termo que eu fico até com medo de usar um. E aí eu resolvi trazer, como trouxe no ano passado, a minha querida estrelinha, né, da estrela dos magos, ou aquilo que é a estrela de sete pontas, aquilo que também é da alquimia, e que é por conta dessa estrela caudaica que a gente, de certa forma, vai ter, nesse ano, como regência, a dona lua. Volta, 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 deixa eu... Volta, volta, Não, não, não precisa, aí tá desenhado, aí tá desenhado, no próximo desenho já tá, agora que me lembrei, no próximo desenho tá até mais... É, porque aí fica menos rebuscado, eu acho que dá pra todo mundo, mesmo não tendo uma legenda, mas dá pra ficar mais visível, né, a conversa dos sete aqui. Isso, né, antes da lua tem a ponta de Mercúrio, depois da lua a ponta de Saturno, já contando pras pessoas, né, que ano passado foi um ano de Mercúrio, esse ano é da lua, e aí, spoiler, olha só, ano que vem ali o Saturno, né, essa é a ideia. Quando a gente vai girando pela estrela por fora, né, a lua tá lá embaixo, né, e aí, então, quando a gente vai pro Saturno, que tá outro pé lá embaixo, um pé é a lua, outro pé é a Saturno. Então, a gente tá fazendo esse movimento em sentido horário. Da lua, a gente veio lá de Mercúrio, né, isso, bravo. Quando vem Mercúrio, depois a lua, depois o Saturno, contando que esse é o ano da lua agora, e quando a gente move pela estrela, figura do lado, né, pela sequência ali, pelas estrelas, não só faz o ritmo dos 36 anos, como tá na legenda, mas também faz os dias da semana. Se a gente consegue ver pela, ao contrário das flechinhas, né, do sol vai pra lua, porque o sol é domingo, a lua é segunda, da lua pra Marte, porque Marte é terça, terça pra quarta, que é Mercúrio, quarta pra quinta, que é Júpiter, quinta pra sexta, que é Vênus, sexta pra sábado, que é Saturno, e Saturno pra domingo, que é o sol. Eu falei isso pra quê? Pra contar pra todo mundo que se a gente tá no ano da lua, qual é o dia da semana mais mágico, né, desse ano? Vai ser as segundas-feiras. Então, exatamente, contando isso pra vocês, pra contar pra vocês não perderem todas as segundas-feiras esse ano, que vão ser mais mágicas do que todas as segundas-feiras dos outros anos. Então, esse ano, segunda-feira, toma banho de sal grosso, esse ano, segunda-feira, cende vela, esse ano, segunda-feira, reza, esse ano, segunda-feira, cende incenso, esse ano, segunda-feira, né, conversa com o sol, com a lua, com o seu anjo da guarda, né, conversa consigo, conversa com o espelho, esse ano, a segunda-feira, é o tchan. Muito bem, muito bem, é isso aí, eu vou até começar a turma, né, da leitura dos 72 nomes nessa segunda-feira. Então, assim, super recomendo que a gente preste atenção que segunda vai ser dia bom de rezar, de fazer um monte de coisa boa, concordo. Né, e é isso que, na verdade, a gente tem dois, universos astrológicos, um universo astrológico que ainda abraça e que ainda reverencia a estrela dos magos, e um outro universo astrológico que acabou rompendo com essa conversa, não é? E vamos lá, por, tem mais oráculo por aí? Né? Tem, tem mais oráculo por aqui. Opa, então bora para o oráculo, assim a gente descansa aqui um pouquinho. Muito bem. Então, acho que agora, talvez uma boa pergunta para fazer seja assim, como, o que que, o que que eu preciso acessar, eu vou pedir uma palavra aqui da nossa benzedeira, para ela, para ela dizer para nós, com o que que ela vai abençoar o nosso ano, e agora eu não vou dizer para escolher número não, agora vai ser uma carta. Uma benção, não é? Isso. É para todos. É para todo mundo, uma benção só. Show, show. Então, vamos ver qual é que, qual vai ser a tônica, né? O que que a benzedeira traz de recado para a gente. Delícia. Ótimo. Ela diz assim, ó, essa benzedeira, ela é maravilhosa, né? A palavra foi prudência. Então, ela diz, é hora de zelar por você. daí eu já vou aproveitar para enquanto eu vou pegando ela aqui, para dizer que esse é um ano da lua. Então, é um ano da gente honrar os ancestrais, mas é um ano para honrar os ancestrais cuidando de você. Então, honrar não é ficar preso neles, é tocar a sua vida, é incluir tudo, mas ir para o futuro, não ficar lá preso no passado, porque, né, com as emoções, com a história de estar muito intenso, muito amplificada essa energia da lua, né, a parte boa, a gente já sabe, a gente vai lidar com as emoções, vai estar conectado, a lua fala de abundância, fala de amor, de família, de um monte de coisa, mas isso muito amplificado também pode fazer a gente se perder, né, então, ficar preso... É muito amor, né, então, um pouco amor, não, há amorosidade necessária, né, para incluir tudo e todos. Isso, é que às vezes ser amoroso também é dizer não, né, então, não é ficar só ali naquele, né, dizendo sim para tudo, né, um dos convites da lua esse ano é para você viver as emoções, então, para transcender isso, a gente só transcende alguma coisa que a gente pode viver, né, então, viva as emoções, quando tiver com raiva, manifeste isso, quando tiver cheio de amor, também manifeste isso, né, então, passe pelo, flua, porque a lua fala de fluir, né, então, flua pelos sentimentos, aproveite essa coisa amplificada para você entender mais sobre você mesma, fluindo por aquilo que você sente, né, então, lá, prudência, às vezes a gente vai cuidando das pessoas que nos rodeiam, cuidando de tudo, amparando o mundo e deixamos de cuidar de nós mesmos, chega um dia que o corpo alerta, as dores surgem e nos fazem parar, antes que esse momento possa chegar e nos tirar a paz, perceba agora quais as dores que te afligem, cuide de você, você só conseguirá cuidar do outro quando compreender que você também precisa de cuidados, somos um templo, seu corpo é um local sagrado, como você cuida dos lugares sagrados? Dessa mesma forma, com muito amor e zelo, você deve cuidar de si, cuidar de nós mesmos não é egoísmo, é honra, respeito e gratidão pela vida que nos foi dada, então eu comecei a conversa dizendo para a gente honrar os antepassados e essa é uma forma linda de honrá-los, cuidando da gente mesmo, então beba água, durma, se alimente bem, faça caminhadas ao ar livre, enfim, como estão suas rotinas, suas visitas de rotina ao médico, isso tudo importa. cuidem-se, cuidem-se, boa palavra, cuidem-se para poder cuidar. Então, entrando aqui na saúde, a saúde, por exemplo, entrando em Ares, ela vai muito para a cabeça, a gente está falando para todo mundo se cuidar, mas pode ser uma região que convide mais atenção. pode, pode ser uma região que convide mais atenção, sim. Vale lembrar que as cartas anteriores, todas, eram de muito elemento ar e água, então, falando de pensamentos e de sentimentos. Hoje, um sentimento muito comum, e acho que quando o sol entra em Ares, também, isso vai ser, vai ficar maior, criar muita ansiedade do que vem por aí, porque agora fica dando aquela sensação de que eu já tinha que ter feito muito mais coisa do que eu fiz. Então, eu acho que, assim, crise de ansiedade, com só o que o Sandesh falou, a preleção dele sobre Mercúrio já me deu crise de ansiedade. Sim. Então, imagina, juntando isso em Ares, é para já ficar em crise. É isso. Então, é para ontem, é para ontem, então, assim, esse é um lugar de cura, também, quando a gente fala que a gente tem que procurar algumas coisas para ajudar, para curar, para dar jeito. Você estava falando de algumas, bora lá. Então, um dos convites é equilibrar os elementos no corpo, e como é que a gente faz isso? Acorda, a gente acorda com o fogo, a gente almoça com a terra, a gente janta com a água e a gente vai dormir com o ar. E esse é um movimento natural do corpo, da bioquímica e da produção dos hormônios, né? Então, uma dica é procurar fazer isso nesses horários. Então, acordar de manhã, seguir um biorritmo que colabore, que ajude esses elementos a operar sua química no nosso corpo. então, fogo fala de ossos e fala de vontade também. Então, se você quer iniciar alguma coisa na sua vida, não acorde depois das oito. Vai ficar muito mais difícil de você implementar alguma coisa depois desse horário, porque entre seis e oito da manhã é quando a gente acorda o fogo. Se você precisa realizar mais, tente fazer as coisas entre dez e meio-dia, que é o horário da Terra, quer lidar mais com as coisas, quer tratar das questões emocionais, vai privilegiar o horário de seis a oito da noite, da tarde. Vai beber água, ótimo, maravilha, toma um gole de água bem na hora do elemento água. Para ir dormir com o elemento ar, então vai sonhar, vai dormir, na hora de dormir, acorda na hora de acordar, almoça na hora de almoçar, segue o ritmo do dia, o ritmo do cotidiano para ajudar o teu corpo a fazer a química que ele precisa fazer, isso já vai ajudar bastante. As pedrinhas têm bastante da ágata vermelha, tem o rubi, a rubilita, tem a cornalina vermelha, que também são pedrinhas que podem ajudar a dar ânimo, influenciam bastante esse lugar do fogo. Só vamos pensar, Fer, que se a gente fala de muito estímulo, acho que tem que ficar claro assim, quem precisa desse estímulo, Tuaris, para quem falta esse ânimo, essa, pode ser um ametista, pode ser uma verdinha, pode ser uma coisa mais cegadinha. E quem está sofrendo de ansiedade por causa desse ares, aí vai para essas pedras mais verdinhas, mais transformadoras. Ter essa consciência de que se você estimula com a energia vermelha, com as cornalinas, com as coisas, você vai estar dando alimento para o fogo, o que é muito bom quando você não tem. E se perceber que está ficando ligado demais, diminui um pouco essa chaminha e vai para cores que cede mais. É, sem dúvida. Do olho sincero você tem... Oi, perdão, pode ir. Imagina, esse equilíbrio todo que a Pura estava comentando, o quanto é importante a gente perceber que mesmo num ano que está pedindo para a Lua, o quanto essa água está tendo que ser equilibrada com o ar. Então é muito importante nesse momento a gente poder experimentar, mas exatamente com essa intenção, com esse olhar na direção do equilíbrio. A gente olha, por exemplo, Marte agora em Gêmeos, então a gente está falando desse ar e a gente está falando de um Saturno entrando em Peixes e vai passar lá três anos, voltamos para o ar e para a água, porque o Peixes é a água. A gente está falando desse Urano em Terra que continua lá e o Plutão agora saiu da Terra e entrando no ar, que ele vai entrar em aquário. Então a combinação do mapa está o tempo todo nos contando o ar e a água e mesmo que está em Terra ele está indo ou para o ar ou para a água, o Saturno que tem uma representação Terra-ar entrando em água agora, que ele é essa história de ele entrar em Peixes agora nos próximos três anos, no ano novo astrológico, agora em março. Então toda a história aqui, esse ano, não é estimular, é principalmente equilibrar e harmonizar. Isso, isso. Porque no ano de lua, de novo, quando a gente mergulha muito nesse rio, nessa coisa muito emocional, é fácil da gente se passar, é fácil de se diluir, se perder. Então, para manter, lembrar de manter esse equilíbrio. eu acho legal que a alquimia fala que o sol e a lua dentro de nós, eles não estão separados. Então, o sulfor e o mercúrios, ou a ação e a reação nesses polos que a gente costuma entender como o impulso e a resposta, esse movimento para fora e para dentro, a lua vai levar, vai trazer as coisas para dentro, o sol vai levar para fora, mas dentro de nós não tem essa separação. Dentro de nós está tudo ali. Então, a gente tem que ir regulando para que, em termos de metabolismo e de comportamento, a gente consiga transitar por isso tudo em equilíbrio. é uma arte. Eu acho que esse vai ser um grande desafio. Um dos olhos essenciais que são indicados aqui pelo Diário Aromático é o cedro. E o cedro em si já é um cara justamente catalisador de colocar você para o centro, pelo menos, se tranquilizar de um jeito diferente do que ter sono. É uma coisa de trazer uma inteireza, um lugar interno forte o suficiente para enfrentar todas as questões e poder seguir adiante, poder seguir para as novas etapas e as novidades. Tem algum chazinho? Bem legal, porque a gente podia pensar em estimular, então se for pensar em estimular o Ares, que é o astrologando de Ores sobre Ares, a gente ia dizer olha, pimenta, alho, cebola, se fosse para estimular o outro lado, que é o ano da lua, a gente ia dizer Dama da Noite, jasmin e coisas assim, mas o cedro é ótimo para manter esse equilíbrio, manter esse centramento, manter essa harmonia. Está bem ali, né? Nossa, bem, bem, bem legal. E, na verdade, saindo dessas desintoxicações e entrando para o novo, os chás amargos nesse momento são bem legais. Então, acho que vale a pena pensar nesses amargos que vão exatamente, tirando essa purificação do período que a gente está agora de peixe, que essa água é indo para o ar, porque os amargos também costumam ter grandes quantidades de espectorantes dentro deles. Você pega, por exemplo, o bouldo, que ele tem esse lado amargo da água e indo para o ar, porque ele tem um lado espectorante, ele está cheio de elementos ali que também abrem espaço para isso. Então, assim, o bouldo não é especificamente do Marte ou do Ares ou da Lua, mas ele combina com esse tempo que traz mais equilíbrio, que traz mais harmonia. O bouldo, ele é maravilhoso para nos lembrar que todos os excessos, um bom chazinho de bouldo no dia seguinte, mas devolve a gente para o equilíbrio, porque ajuda a gente a lidar melhor com os excessos aqui. Queria também agradecer Gladimar e a Lúcia, que também estão ali assistindo a gente, conversando com a gente. Beijo, gente. Maravilha. Então, no dia 7 de março, a gente tem Saturno que ingressa, Saturno que já ingressou, dia 7 de março, em peixes, e agora é hora de uma reforma íntima, que vai durar uns dois aninhos, dois anos para a gente olhar esse Saturno, ele está de volta no meu lugar de nascimento. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, vamos fazer essa reforma íntima, olhar para essas questões de um Saturno na água, de um Saturno naquilo que é espiritualidade. Acho que aqui traz muitas questões de concretude. Eu acho que quando o Saturno entra em peixe, a primeira coisa que é bom é chamar ele de a Saturna. Então, assim, ele já começa a ser uma senhora antiga das águas, com cabelos de algas. E ela chega dizendo que ela é a senhora do tempo e ela é velha e toda a vida que está no mundo veio das águas e que lá é a fonte, a origem. E ela é velha, exatamente, né? Porque ela traz essa coisa de fonte, de origem, né? Como diz muito bem a Purnina, né? É a matriz, né? Então, ela traz essa força, essa beleza de que tudo começa numa matriz, né? E Saturno tem esse poder. O Saturno em peixes também, ele fala muito sobre ter responsabilidades com questões sociais. Então, os próximos três anos, o Saturno em peixes traz um olhar muito bonito para a gente se responsabilizar por questões sociais, né? O outro desconhecido na minha vida tem valor, sim, e exige minhas atitudes responsáveis também. Mas é o outro, é desconhecido, não sou eu e nem meus conhecidos, sim. Mas o outro desconhecido implica em responsabilidade social. E o Saturno em peixe para os próximos três anos, ele traz isso à tona, traz isso à superfície, o que deixa meu coração esperançoso, muito feliz, né? De que a gente possa ter um tempo em que o planeta seja estimulado com boas responsabilidades sociais uma vez a cada 30 anos quando isso acontece. Quem tem o Saturno em peixe no mapa, né? Isso. Quem tem o Saturno em peixe no mapa da vida, né? Deve estar ali um pouquinho antes dos 30, um pouquinho antes dos 60, e é sempre um tempo para a gente olhar e passar por esses portais maravilhosos de acessar a donzela, mãe, anciã, acessar as Saturnas, né? Aquelas grandes senhoras que são capazes de mudar os poderes conforme a gente está utilizando e atuando no mundo. Quanto mais donzela, a gente usa o poder da coragem para fazer as coisas. Quanto mais mãe, a gente usa o poder do amor para fazer as coisas do que eu sinto. E quanto mais anciã, mais o poder da sabedoria, porque eu já compreendi o jeito melhor para fazer tudo. A cara de Saturno. Me vem à cabeça também que um ano da Lua, um ano muito feminino, e com esse Saturno, em peixes com essa Saturna, é um bom ano para fazer gestações do que se quer. Então, não só uma reforma íntima, mas vai gestando o que você quer. E que, de um ponto de vista mais geral, mais comum, quem sabe, a gente consegue uma gestação de um feminino um pouco mais respeitado, um pouco mais... Enfim, vamos lançar isso para o universo. E só para assinar como nosso avalista, não só na alquimia, o Saturno é essa matriz, ou em outras visões também, mas só também dando apoio para o que a gente está falando, na Kabbalah, Saturno é chamado de a grande mãe, é binar. Saturno não é o pai, é a grande mãezona. Então, mais um motivo para, tirando a mitologia grega, greco-romana, para lembrar que tantas outras mitologias, Saturno é a dona e antiga e primordial mãe Saturna. Verdade, lembrar de binar foi ótimo. E aí, no dia 23, tem um evento que vai mudar a próxima década, minimamente, que é o Plutão, saindo da sua zona de conforto, mas ainda não plenamente, indo para aquário e trazendo prévias do progresso e de novos comportamentos sociais. Quando ele entrar em aquário, ele vai falar, vai começar a mexer a sociedade. Ele passou agora décadas em Capricórnio. E aí, então, a grande pergunta, quase 20 anos, a gente se perguntando, qual é o meu trabalho? Qual o valor do meu trabalho? Será que eu tenho talento para isso? Será que eu não devia fazer outra coisa profissionalmente falando? Qual o sentido e o significado do que eu faço? Eu tenho vocação? Tenho talento para quê? E o próprio conceito de trabalho, muitos trabalhos desapareceram nas últimas décadas, muitos tipos de profissões novas apareceram nas últimas décadas. Os conceitos de trabalho, de autônomo, de CPF, de CNPJ, contratado para produzir, para inserir algo na sociedade. Esse foi o tema de todos esses anos de Saturno em Capricórnio. Ele passa lá, rapidamente, a cada 200 e tantos anos, quase 240 anos, fica lá uns 15, 20 anos, e muda. A última vez, há 200 anos atrás, a gente teve períodos muito fortes com Plutão passando em Capricórnio, uma revolução industrial, e mudando um monte de coisa no mundo, 400 anos antes ainda, a questão ligada aos países colônias e coisas assim. Então, de 200 em 200, 40 anos, 50 anos, quase 500 anos atrás, a gente sempre tem essas questões muito fortes do Plutão, a vez que ele passa em Capricórnio, ele muda a questão de organização política mundial, ele muda essas questões ligadas às governâncias, as questões ligadas ao trabalho, porque isso é tema de Capricórnio. Agora que ele está entrando em Aquário, os temas que ele vai atuar em mais 10 anos, 15 anos, 20 anos, os próximos temas que ele vai atuar são ciências e formas de grupos, o conceito de família, independente de quem é parente. Então, essa coisa das fraternidades, dos grupos, das turmas, das comunidades, das famílias do meu ser, as famílias que falam a língua do meu ser, então, dos amigos, da comunidade. Então, o Aquário, o Plutão em Aquário, ele começa a trazer perguntas para mudar, a cada 240 anos ele faz isso, agora ele está entrando nesse período de fazer as perguntas que vão mudar a ciência e que vão mudar os agrupamentos. As colaborações, o processo daquilo que se pode fazer junto e não separado, tem muita coisa interessante e o lado revolucionário também de querer revolucionar esse lado. O jeito de inventar moda, ele vai mudar o jeito de inventar moda, o jeito de a gente pegar um pedaço em forma de losango no meio do tabuleiro do bolo, em vez de cortar certinho, direitinho, ele vai inventar moda. Novas tendências. Eu fico pensando no que vai acontecer em termos de transformações tecnológicas também. Possivelmente. Muito, né? Dá muito gás. Dá muito gás para já o que está rolando, porque já é ele, de certa forma, dizendo olá para isso, mas vai incrementar um polosso, né? Traz um incremento. Como grandes autores de 240 anos atrás, agora vai começar de novo aquela fantástica ficção científica que depois a gente vai passar 200 anos tirando dos livros e que vai virar realidade. Um dia se pensavam que as pessoas iam voar, que as pessoas iam ter computador, que iam ter celular, que elas iam falar através de uma caixinha, que iam ter tradução simultânea do que o outro está falando, do que eu estou ouvindo e assim por diante. Isso tudo era um sonho bem abstrato, não é? Poder chegar em casa e dizer Alexia, né? Dizer, né? Faz isso, Bip, Bip, Recordana, toca música, muda a música. Diário estelar, não é? Nossa, isso era enterprise total. Computador, luzes, por favor. É, pois é. Então, assim, a gente já conseguiu tudo isso, né? Vai conseguir mais um tantão. Essa aqui é. Vai ter um monte de gente fomentando, né? Se vai efetivamente botar para fazer de cara, não sei, nesses 200 anos, mas vai incrementar muita coisa daquilo que já se alavancou. E para o Brasil, Sam? Como é que você vê esse ingresso de diários aí que pega a nossa querida Casa 2, né? É uma nova etapa de ganhos, de procurar recursos. Como é que a gente fica? Então, o Brasil, ele tem essa passagem de peixes para ares no mapa do Brasil acontece na Casa 2, né? Então, toda vez que o sol está passando por ali, estimula, essa é uma época do ano de estimular para onde vão ser as contas, para onde vão o dinheiro, para onde, né? Vão dizer que vão o dinheiro e o dinheiro, às vezes, vai para outro lugar. Então, todas essas questões ligadas com o dinheiro e com os recursos, porque a Casa 2 fala de dinheiro, mas ela fala de todos os recursos, né? Então, tudo aquilo que eu preciso para colocar em prática. Então, os recursos humanos, onde é que estão os sábios, os engenheiros, o pessoal inteligente, né? Onde está o pessoal que tem tempo? Onde é que está o pessoal que tem as ideias? Onde é que está, né? Inclusive, claro, o dinheiro. Então, mas quem tem habilidade técnica, quem é que vai ser contratado? Então, tudo isso tem a ver com a Casa 2, todos os recursos, né? No Brasil, a gente tem sempre uma questão ali, porque no mapa do Brasil, Plutão está nessa área, né? Então, sempre tem uma sensação de que quando a gente começa uma organização, né? Alguma coisa acontece que a gente tem que mudar aquilo que foi originalmente proposto, né? Então, as organizações do Brasil sempre vêm com vale e surpresa para ser descontado, né? Sempre tem com aquelas caixinhas que, né? Que antigamente tinha que dar a corda e fazer... Daqui a pouco, pá! Pulava um palhaço lá de dentro, uma cabeça, né? Levava um susto. Então, oficialmente, o Brasil, ele nasceu eternamente com esse susto que a gente leva de vez em quando quando a gente pensa nos recursos brasileiros. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro que é um tempo da gente ter mais recursos no Brasil. Que legal! Todo mundo vai passar por um momento de rever as questões de garotão de dinheiro. É importante lembrar que é sempre nessa época do ano em que o sol passa por cima da casa 2 no Brasil que todo mundo tem que fazer imposto de renda. É isso mesmo! O imposto de renda no Brasil passa pelo sol na casa 2. É bem óbvio isso, né? E aí é hora também de pular o pá! O palhaço! E a malha fina! E o leão! E o que for! Então, a gente tem que tomar bastante cuidado porque essa é a época em que é estimulado um olhar atento a tudo que foi feito, né? É quando no mapa do Brasil o Brasil olha para os brasileiros e pergunta quanto é que você ganhou? Como é que você vai me contar o que você ganhou? Você tem que me dizer esses dias estava me mostrando um amigo nosso estava mostrando um meme para a gente e o meme dizia que o imposto de renda eu levo para a gente e dizia você tem que calcular para me dizer quanto é que você está me devendo. Você está me devendo para mim mas você calcula e se você calcular errado eu sei mas eu não vou calcular quem calcula você Então, tem um pouco dessa energia que está sendo cobrado e as curas que vão acontecendo porque no mapa do Brasil também passa por cima de Quiro em Ares tudo isso dentro da Casa 2 Então, o que eu acho que esse tempo agora para o Brasil tempo para olhar para a vida financeira de cada um vão fazer as contas todos nós de como a gente vai ganhar de quanto a gente vai gastar e separa para as surpresas porque somos brasileiros sempre teremos surpresas financeiras faz parte do mapa do nosso Brasil que todo mundo que está no Brasil inclusive turistas e estrangeiros do Brasil sempre do financeiro esse lugar cria surpresas e com o sol passando ali vai estimular isso. Muito bem aí vem a turminha que já estava continua não tem grande novidade ele está lá em Leão então continua aí demandando esse exercício de trazer um feminino mais empoderado um feminino com voz tentando falar um pouco mais sobre si a gente vai continuar tendo a cabeça do dragão e a cauda no eixo touro-escorpião aí já pus a Vênus aqui também porque a Vênus está indo exatamente para essa região de touro onde ela vai acabar ao longo desse ano se encontrando com o Urano aí a gente vai ter as taurinices as teimosias os confortos aquele lugar do ai estou com preguiça não explico mais como disse o Sam muito bem agora eu não explico mais eu adorei isso quando chegar lá na frente quando o Mercúrio junta ai não quero mais falar sobre o assunto e a cauda e a cauda está lembrando que as taurinices tem a ver com o tema do próprio próximo astrologano que te aprofundar nisso quando é a data mesmo lembra pra gente 16 de abril às 19h30 domingo nos encontraremos aqui para falar de touro esse mês a gente está dando beijo nos arianos eu tenho tios e parentes e mês que vem beijo nos taurinos muitos beijos para os arianos tem vários arianos queridos que se sintam todos realmente parabenizados antecipadamente assim como os piscianos que estão terminando de percurso também tem um bocado deles e ai Netuno está lá em peixes esse é outro que vocês vão continuar vendo Netuno dizendo gente tenham fé gente acreditem gente pensa que é possível né no melhor de tudo façam arte cantem contos cantem música escrevam façam alguma coisa bem legal então quando a lua estava na sétima casa e Júpiter alinhado com Marte aconteceu o alvorecer da era de aquário em toda a sua colorida fantástica invertida e vertiginosa glória atemorizando os conservadores Linda Goodman astróloga adoro essa mulher queridos não acho que a gente está chegando aqui no nosso gran finale então nesse gran finale a gente agradece a presença de cada um de vocês que está aí do outro lado brigadão que estejamos aqui todos juntos no domingo de abril dia 16 de abril 2023 19 e 30 e que a gente possa bater esse papão gostoso tranquilo que a gente tem batido aqui no Astrologando trazendo aquilo que é lá na frente de touro beleza um beijo um beijo um beijo em cada um de vocês muito obrigada por hoje bom descanso para todos boa semana e bom ano novo astrológico feliz ano novo astrológico beijo para todo mundo obrigada feliz ano novo amém